Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus, eternamente, sábado. Abramos ao nosso coração mais uma reflexão, nessa sexta semana da Páscoa. Ora, meu irmão, minha irmã, caminhamos ainda neste mês de Nossa Senhora. Afinal de contas, você já reservou um pequeno minuto do seu dia, para que você reze uma Ave Maria, louvando e bem dizendo, a Mãe de Deus, por tua vida, por teu trabalho, por tua família, faça isso. Vamos agradecer a Nossa Senhora que nos olha com tanto carinho, que nos ama tanto. Evangelho de São João, Se pedir, diz ao meu Pai, alguma coisa em meu nome, ele vou-la dará. Pedir e recebereis. E é interessante, né, esse verbo pedir. Às vezes nós não sabemos pedir. Nós queremos muitas coisas, queremos riquezas e mais riquezas, e nós esquecemos de pedir o essencial. E talvez o essencial, nesse momento, do retorno de Jesus para o Pai, é pedir para que a gente não viva a ausência. Para que a gente não viva sozinhos. E é claro, quando a gente pede, Deus Pai nos atende. Ele envia o Espírito Santo até nós. Ora, meu irmão, minha irmã, é o maior pedido que a gente pode fazer ao coração de nosso Deus. Claro, é no tempo do Senhor. É no tempo de Deus. Não é que a gente peça e a coisa acontece como sendo uma mágica, como uma varinha de condão. Não, não, isso é só no cinema. Deus tem o seu jeito. Deus tem o seu tempo. E é preciso a nossa vênia. E é preciso o nosso respeito. Mas é preciso também termos a clareza de que Ele atende. No seu tempo, Ele atende, Ele escuta, Ele faz com que o nosso pedido se torne algo concreto. Acreditemos nisso. Desço sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.